Bisquela e Monezy não tem por que ir, velho. O Bisquela, ele tá, cara, ele tá voltando pra esse jogo. Se bobear, eu não vou falar que dá pra ele sair positivo daqui, porque eu não sou louco. Mas eu acho que dá pra ele terminar esse mapa aí de uma forma bem decente, velho. Eu não preciso... Cara, é agora, é o que eu tô falando. Pegar uma exit kill, tá ligado? Pega os caras saindo desse bombe aí. Pô, às vezes, tipo, não rola uma parada de querer se preservar, não? Ah, Pocão, pô, é tipo, não tem amor próprio, né? Ah, também. Tipo, porra, velho. Que o cara seja desapegado com o KD, eu até entendo, velho. Mas no CS de hoje, não precisa ter um pouquinho desse amor próprio, Pocão? Até um pouco mais, né, cara? Não é? Um pouco mais do que um pouquinho, vai. Um médio, um amor próprio médio, vai. Médio, velho. É duro, velho. Amor ao emprego, tão falando aqui, não é, velho? Tipo, ah, mas eu não ligo pra freg, eu não ligo pra freg. Mas, velho... Amor ao emprego é de ótimo, velho.